Estamos aqui em Valorcine, na estação de trem, daqui até Xamoni, são 20 quilômetros de montanha, os últimos 20 quilômetros da UTMB, e eu vou mostrar a trilha para a Cissa, que nunca correu aqui. Ia! Vamos lá, sofreu um pouco. É bom que o horário, estamos começando a correr, 11h40 da manhã, perfeito. Agora começa as pirambeiras mesmo, bora pra La Flageca, mais ou menos uma hora e meia, e a gente está lá em cima. Vamos subindo aqui, uma hora e meia de treino. Vamos embora. Vamos lá. Quatro horas e cinco minutos de treino. Aê! Aê! Acabou. Valeu.